E o CTG Paixão Cortes de Caxias do Sul traz ao tablado seu grupo veterano, grupo café de chaleira Que apresenta as danças tradicionais do shot das duas damas, a Chima Rita e o Chico Sapateado O CTG Paixão Cortes de Caxias do Sul E com vocês o grupo veterano, grupo café de chaleira do CTG Paixão Cortes E como é que se dançava nos bailes à moda antiga? Nos bailes à moda antiga, tinha bugio o shot de vaneira, se dançava com duas damas até o robo da fazendeira E agora com vocês o grupo café de chaleira Fui piavado numa gaúcha bonita que meu coração palpita é linda mesmo de verdade Desde o momento que eu vi esta gaúcha tem um laço que me puxa, quase morro de saudade Foi numa festa, fui com ela conversar, era linda de cantar, esta gaúcha gostei Foi nesta hora que eu fiz a cantativa, deixei ela pensativa e seu amor eu conquistei Um certo dia ela pra mim escreveu, ainda quer me esclarecer toda sua grande dor Tinha uma cerca que a nós dois separava e seu pai não concordava com o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi a resposta, mandei junto uma proposta, vou mostrar minhas qualidades Pois essa cerca que tem um dia eu desmancho, vou buscar você pro lanche pra nós ter felicidade De manhã cedo isto era num domingo, eu montei no meu pingo e fui passear lá na fazenda Em poucas horas eu cheguei na casa dela, olhei lá na janela, estava linda a minha perda Dei o de cá, dei o e, com a cara feia, disse moço você apê, puxa o pingo pro galpão Ali no gancho pode pendurar o palo e vamos passando pra sala pra tomar um xilarrão E num assunto com o velho eu falei, a ele me apresentei, eu sou cantor e violeiro Ao pé da letra me respondeu no momento, minha filha pra casamento, sua casa com o fazendeiro Essa resposta me feriu até lá, mas eu não pedi a calma, mas tremeu a minha voz Ele me disse ali perto do moro vizinho, vou mandar buscar um pingo pra você cantar pra nós Vem o violão e no momento eu afinei, todos da casa salvei, só fiz verso da ideia E com destreza eu sonava violão, e o velho no chão não foi, piscava o olho pra velha Na retirada o velho namorou nada, quando foi de madrugada eu roubei a sua filha Vivemos menos da vida de casal, sou o gênero mais estimado de toda a sua família E aí Música 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 Chimarrita, 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 meu chapéu Chimarrita, 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 meu chapéu Quem não dança, chimarrita, chimarrita, o rendo não vai pro céu Quem não dança, chimarrita, chimarrita, o rendo não vai pro céu Chimarrita morreu ontem, mas pra sempre é de durar Chimarrita morreu ontem, mas pra sempre é de durar As penas da Chimarrita fazem a gente pensar As penas da Chimarrita fazem a gente pensar Chimarrita que eu canto, veio de cima da serra Chimarrita que eu canto, veio de cima da serra A pular de galho em galho em cima, até chegar na minha terra A pular de galho em galho em cima, até chegar na minha terra A pular de galho em galho em galho em galho em galho em galho A pular de galho em galho em galho em galho em galho em galho O cabalo na sede, o derun na sede, o chico, que vem da sede, o salão O cabalo deu, o chico, caiu no chão A pular de galho em 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 gal Nos bailes não tem bancos pelos cantos do salão Nos bailes não tem bancos pelos cantos do salão Sapatia na cadeira vai tirar esminho do chão Sapatia na cadeira vai tirar esminho do chão E esta foi a apresentação do grupo veterano No grupo café de chaleira do CTG Paixão Cortes